Paz aos loucos! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Tio Louco para falar sobre jogos com campanha e multiplayer, a tendência do mercado e quero saber a sua opinião também, mas por quê? Galera, desde os últimos anúncios aí, desde a E3 do ano passado eu tenho visto uma crescente tendência a jogos multiplayer a galera gosta, eu sei disso, eu também gosto mas que não trazem campanha não trazem um modo história parece que as empresas notaram que o pessoal gosta muito mais do modo multiplayer tipo galera que joga COD Battlefield ou Battlefield que vende muito bem e o pessoal até joga ali o modo campanha, o modo história mas o grande, as empresas sabem que eles compram mais por causa do multiplayer bom, as empresas devem ter pensado assim então por que não fazer jogos que sejam multiplayer, sem campanha? será que a gente ganha a mesma grana trabalhando menos? por quê? porque não precisa produzir o modo campanha, não precisa produzir o modo história então, eles começaram a desenvolver jogos tipo Titanfall tá rolando um gameplay aí de Titanfall que eu joguei atrás de mim Evolve tava desenvolvendo o Fibble Legends o For Honor da Ubisoft e alguns outros só que pra mim Titanfall fez um certo sucesso mas não vendeu tanto quanto deveria ter vendido por causa da falta justamente do modo campanha do multiplayer do modo de história poderia ter vendido mais na minha opinião qual a opinião de vocês? deixem nos comentários quero saber por que que Titanfall não vendeu mais? vendeu, mas não vendeu tanto né? e qual a opinião de vocês? aí temos o Evolve o Evolve foi um fracasso tá? foi um fracasso não vendeu bem a galera não gostou e era um mais um desses jogos aonde valorizavam o modo multiplayer e esqueciam da campanha porque as empresas gastam menos grana pra desenvolver um jogo assim querendo ganhar a mesma grana ok aí temos o Fibble Legends que recentemente a gente ficou sabendo até notícia aqui no canal que a Microsoft cancelou até fechou o estúdio se eu não me engano é Lionhead agora por que? será que a Microsoft cancelou o Fibble Legends porque viu que lançar jogos sem modo história sem a campanha é um erro? devido a Titanfall devido a Evolve 5 contra 1 5 contra 1 brincadeira será? será que a Microsoft cancelou por causa disso? eu não sei eu estou tentando entender até agora porque que a Microsoft cancelou o Fibble Legends o jogo prometido que ia mostrar o verdadeiro potencial do DirectX 12 pau eu fiquei triste quando cancelaram e temos também agora o For Honor que é um jogo da Ubisoft aonde você é um cavaleiro medieval você tem classes monta um time e luta multiplayer contra os outros jogadores mas não tem o modo história não tem o modo campanha ok eu vou dar a minha opinião particularmente gosto de jogo que tem história e campanha se tiver multiplayer melhor gosto bastante pra mim tem jogos tipo Tomb Raider Assassin's Creed que nem precisa ter modo multiplayer o último Assassin's Creed se não me engano a Ubisoft se tocou né e nem fez nem perdeu tempo desenvolvendo o modo multiplayer porque pra mim é um erro alguns jogos não precisam né eu sei que as empresas tentam ler o mercado o que a galera o que a galera gosta etc só que eles sabendo que a galera gosta de multiplayer tentavam colocar multiplayer em jogos que não tem necessidade de ter que nem esses que eu acabei de citar Tomb Raider Assassin's Creed por exemplo são alguns deles só um momento aqui ó pra aí esqueci de deixar a música no loop então eu acho que foi uma escolha acertada da Ubisoft de não colocar o multiplayer no último Assassin's Creed né e agora temos aí esses jogos que ou foram cancelados como Fibble Legends ou não venderam bem como Evolve ou não venderam tão bem quanto o Titanfall e a opinião de vocês o que vocês acham disso tudo eu queria fazer uma votação aqui nesse vídeo se você gosta de jogos que mais do modo história se você curte mais jogos com modo história dá um like nesse vídeo dá um like ok se você acha que os jogos tem que ser multiplayer e não precisa do modo história não precisa ter modo história dá um dislike nesse vídeo vamos usar o like e o dislike desse vídeo para fazer uma votação eu quero saber a opinião de vocês e votando não esqueçam de comentar nesse vídeo o porquê que vocês acham que o jogo tendo modo história é melhor ou porquê que vocês acham que o jogo não precisa ter modo história e campanha só precisa ter multiplayer tá coloquem aí eu que nem eu disse eu gosto muito do modo história alguns jogos não precisam ter campanha na minha opinião mas alguns jogos como concordo COD Battlefield principalmente jogos agora The Division tem que ter o modo multiplayer que é mais divertido principalmente shooter FPS shooter tem que ter o modo de multiplayer é mais divertido então nos casos dos jogos de shooter na minha opinião já jogos de aventura Assassin's Creed Tomb Raider não precisa ter modo multiplayer não precisa e vocês qual a opinião de vocês não esqueçam de votar colocar a opinião de vocês aqui embaixo e muito muito grato pela sua audiência participem aí tio louco agradecendo e se despedindo beijão a todos e que a força seja com vocês até o próximo vídeo valeu tchau tchau tchau